Eu devo fugir um pouco do tema da moralidade, mas tenho certeza de que algumas questões devem levantar o interesse dos especialistas em evolução moral aqui presentes. O título da minha apresentação é, portanto, a evolução cultural do comportamento ritualístico humano e o seu papel na formação da capacidade de aprendizado social. De início, eu queria chamar a atenção para o fato extraordinário de que nós estamos mantendo uma conversa em tempo real, mesmo estando cada um de nós em diferentes partes do globo. E nós utilizamos para isso ferramentas que são capazes de armazenar uma quantidade de informação que nenhum de nós poderia consumir em sua vida. E, como a gente sabe, isso se dá pelo fato de que nós, enquanto seres humanos, possuímos a capacidade de aprendizado cultural. O aprendizado cultural é, portanto, uma adaptação humana que possibilita fidelidade na transmissão de comportamentos. E a fidelidade aí é muito importante. A gente tende a achar que é a nossa capacidade de inovação que gera os nossos progressos tecnológicos, mas tudo indica que, na verdade, é a capacidade que nós temos de reter informações e avanços realizados por gerações anteriores que nos possibilita o avanço tecnológico. E, portanto, é o aprendizado cultural que fornece as bases psicológicas para o processo de evolução e acumulação cultural. A gente tem três teorias básicas para a origem dessa adaptação para o aprendizado cultural nos seres humanos. A primeira delas, e talvez a mais conhecida, é aquela advocada pelos adeptos da psicologia evolutiva, de que os seres humanos, no processo de sua evolução, adquiriram módulos hardwired, módulos cognitivos hardwired, ligados a essa adaptação para o aprendizado cultural, como o módulo de teoria da mente, etc. E um grande número de módulos envolvidos. Uma segunda opção é aquela adotada pelo Tomazello, segundo a qual nós, ao invés de termos uma grande quantidade de módulos ligados à nossa vida social, teríamos, na verdade, uma única adaptação genética. Uma adaptação genética para a cooperação, algumas vezes ele formula como uma adaptação genética para a intencionalidade compartilhada. E uma terceira opção, uma terceira teoria, é aquela envolvida pela Cecília Reis muito recentemente, segundo a qual nós não teríamos uma adaptação genética para o aprendizado cultural, mas a nossa prática de aprendizado cultural teria evoluído culturalmente. E se, por um lado, a teoria da Cecília Reis parece muito radical e, de certo modo, contradizer uma série de evidências, evidências empíricas, experimentais, por outro lado, é preciso notar que a ideia de que nós tenhamos uma base genética responsável pelo aprendizado cultural também se contradiz com evidências arqueológicas. Isso porque, como nós sabemos, a nossa espécie já possui a sua evolução genética, ela já surge enquanto espécie por volta de 200, 300 mil anos atrás, e isso algumas vezes é até estendido a 350 mil anos. E, no entanto, toda a evolução tecnológica que se deu desde a domesticação dos animais até os supercomputadores se deu nos últimos 10 mil anos. Há, portanto, um descompasso entre a nossa evolução genética e a nossa evolução tecnológica. Isso leva à possibilidade de que, na verdade, o desenvolvimento da nossa capacidade de aprendizado cultural esteja vinculado a um processo de coevolução genético-cultural. E o que é isso? A teoria da coevolução genético-cultural, desenvolvida, sobretudo, por Boyd e Richardson, é a ideia de que comportamentos transmitidos culturalmente modulam a seleção natural por meio da interferência no excesso de transmissão genética. Então, você tem um determinado comportamento que cria uma variedade fenotípica, mais adaptativa. E essa variedade modifica as pressões seletivas e modifica também a estrutura populacional, criando uma espécie de nicho próprio, que gera consequências na carga genética dessa população. E esse processo se dá de maneira retroalimentativa. Um exemplo disso, dessa coevolução genético-cultural, são as adaptações ligadas à domesticação do fogo e o cozimento de alimentos, que promoveram uma série de modificações na nossa linhagem, como, por exemplo, na estrutura óssea e muscular da face, no sistema digestivo, e até mesmo promoveram um aumento do volume cerebral. Um outro exemplo muito utilizado é a tolerância à lactose em populações de origem europeia e centro-asiática, populações ligadas à domesticação dos animais. Bom, então, o que eu vou defender aqui é que a nossa capacidade de aprendizado cultural se deu num processo de coevolução genético-cultural, isso que envolve uma série de fatores, mas eu vou chamar a atenção para um fator específico, que é o comportamento ritualístico. O que seria, portanto, o nosso aprendizado cultural? Quais são as bases do aprendizado cultural? Segundo uma teoria amplamente aceita, ele baseia-se em três mecanismos psicológicos, a imitação, a intencionalidade compartilhada e o aprendizado seletivo. E eu pretendo demonstrar como esses três mecanismos são trabalhados e promovidos pelo comportamento ritualístico. Começando pela imitação. A imitação é a nossa capacidade de adquirir um determinado comportamento pela observação da execução desse comportamento por outro indivíduo. Ela manifesta-se na nossa espécie precocemente, como a foto aí ao lado indica, e ela se caracteriza pela opacidade causal, ou seja, pelo fato de que nós imitamos atitudes não a partir do ponto de vista instrumental, mas a partir de um ponto de vista que procura assimilar a intencionalidade do agente. Isso é demonstrado por uma série de experimentos. Bom, rituais estão intimamente ligados à nossa capacidade de imitação. De fato, a opacidade causal é uma das características que definem o que é um ritual. Um ritual é definido pela fixidez comportamental, pelo comportamento estereotípico, pela sua origem social, se você faz uma determinada coisa todas as manhãs, mas se isso é feito individualmente, isso não é propriamente um ritual, e pela sua opacidade causal. Não há uma relação clara, instrumental, entre as atitudes, o comportamento ritualístico e o resultado almejado. Por exemplo, qual é a relação entre bater três na madeira e evitar um determinado mal. A opacidade causal é uma característica definidora dos rituais. E há evidências, inclusive, que crianças imitam com mais fidelidade comportamentos rituais do que instrumentais, demonstrando que isso há uma base cognitiva muito forte para essa relação entre rituais e imitação. O segundo elemento do aprendizado cultural é a intencionalidade compartilhada, ou seja, a ideia de que nós temos a capacidade de entender e compartilhar estados intencionais de outros agentes. ela também manifesta-se nos seres humanos pela capacidade de atuar cooperativamente e ela desenvolve-se simultaneamente a capacidade de atribuir estados mentais a outros indivíduos e também a própria compreensão de que nossos estados mentais individuais se diferem da realidade objetiva. Ora, novamente, intencionalidade compartilhada é essencial para a prática ritual e é promovida pela prática ritualística. Rituais promovem a transmissão e compartilhamento de estados intencionais por meio de atividades sincronizadas, como dança, cantos, etc. De fato, desde as primeiras teorias sobre rituais, a ideia de uma intencionalidade compartilhada está presente, como a gente evidencia pelo conceito do caminhano de efervescência coletiva. E, por fim, uma outra evidência disso é que os rituais são usados para estabelecer fatos sociais. Quando um sacerdote declara um casal marido-mulher, esse fato é um fato social ligado à ideia de que toda a comunidade compartilha da intencionalidade daquele ato. Perdão. Ah, sim. Um experimento que demonstrou, até certo ponto, essa característica de promover o compartilhamento de intencionalidades através de rituais, foi realizado por Dmitri Cigalatas. Ele visitou uma comunidade espanhola na qual há um ritual de caminhar sobre as brasas. E o resultado que ele obteve, a partir da leitura de batimentos cardíacos das pessoas envolvidas no ritual, é que o batimento cardíaco daquele que, de fato, estava andando sobre a brasa, que está representado na linha negra mais grossa, foi, de algum modo, refletido em observadores, sendo que observadores mais próximos parentescamente ao indivíduo que estava andando sobre as brasas, como nessa linha cinza mais clara de cima, possuíram, demonstraram um batimento cardíaco muito similar àquele do indivíduo que estava, de fato, andando sobre a brasa, mesmo que essas pessoas estivessem apenas observando. E mesmo aqueles que não são tão próximos ao indivíduo que andava sobre a brasa, também possuíam uma leitura de batimentos cardíacos de algum modo muito similar àquela do indivíduo que, de fato, estava realizando esse ato extrema. O que isso indica é, portanto, que há nesse ritual uma espécie de compartilhamento de emoções e da intencionalidade daquele indivíduo que realizava o ritual com os outros, ou melhor, que era central no ritual, com os outros membros que se pavam do ritual também. Por fim, e como terceiro elemento, é preciso a gente chamar atenção para o fato de que o aprendizado cultural não se dá de maneira indiscriminada, ele se dá de modo seletivo, ou seja, ele favorece certos contextos e conteúdos, o que resulta numa assimilação mais eficiente de determinados conhecimentos, crenças e práticas específicas, como defendido pelo Henry, mencionado na apresentação do João também, e colegas. Em especial, são favorecidos certos contextos de similaridade e coesão social, ou seja, onde o aprendizado cultural se dá com mais eficiência, certos modelos de alta credibilidade, ou seja, quem promove aprendizado cultural com mais eficiência, e certos conteúdos contraintuitivos, ou seja, qual conteúdo, o que, é promovido com mais eficiência. E, quando a gente passa para a observação das características dos rituais, nós podemos também novamente constatar que há uma... que os rituais possuem as características ligadas à promoção do aprendizado cultural. Então, os rituais são também, quase que por definição, situações de alta coesão e pertencimento social, ou seja, representam lugares, momentos e ocasiões em que o aprendizado cultural é maximizado. Eles representam também demonstrações de comprometimento que promovem maior credibilidade entre os membros. Por exemplo, essa foto desse homem com uma série de espetos nos lábios, ao que tudo indica, demonstra maior credibilidade. Existe uma série de experimentos que indicam que o conteúdo expresso por esse indivíduo, após essa demonstração de alta credibilidade e pertencimento ao grupo, tende a ser mais facilmente absorvido pelos membros do seu grupo social. E, por fim, os rituais são também diretamente ligados à transmissão de conteúdos contraintuitivos. Os conteúdos religiosos são também, quase que por definição, conteúdos contraintuitivos. Então, o que me parece claro é que a própria estrutura dos rituais está muito intimamente ligada à promoção do aprendizado cultural. E, se nós aceitarmos, como foi dito no início da apresentação, que a nossa capacidade de aprendizado cultural muito provavelmente está ligada a um processo de coevolução genético-cultural, se botando, portanto, numa posição intermediária entre as posições que defendem uma base genética específica para o aprendizado cultural e a posição da Cecília Reis, que não considera qualquer base genética para esse tipo de aprendizado, se nós adotarmos esse caminho do meio da coevolução genético-cultural, então tudo indica que o comportamento ritualístico esteve muito fortemente ligado ao desenvolvimento da nossa capacidade de aprendizado cultural. Alguns apontamentos muito breves seria de que o comportamento ritualístico teria se intensificado ainda com o homem erectus, isso porque a indústria indica indica já haver uma certa base de aprendizado social para a sua produção. Então, de algum modo, aquele tipo de produção lítica já teria ligado a alguma base mínima de aprendizado social. cultural, mas a partir do homem erectus, o comportamento ritualístico teria se intensificado como, de algum modo, é o que se admite no registro arqueológico, e junto a essa intensificação haveria também a promoção mais maior da capacidade, pelo processo de retroalimentação, da capacidade de aprendizado cultural. Como eu mencionei aqui em diversos momentos, eu não acredito que ritual seja o único fator, e eu talvez não me arvoraria dizer que é o fator preponderante, mas me parece muito claro que o comportamento ritualístico é um dos fatores ligados a esse ciclo de retroalimentação genético-cultural que dá origem ao aprendizado cultural. E, por fim, para mencionar um terceiro elemento, isso tudo indica que o comportamento ritualístico forma um nicho ecológico no qual é parte dos elementos que formam um nicho ecológico no qual o engajamento social torna-se adaptativo, o que vai influenciar de maneira decisiva a nossa espécie, o processo de formação da nossa espécie. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Gostaria de, para finalizar, agradecer aos membros do grupo de estudo em cognição e evolução em base biológica da religião que participaram de discussões que levaram a esse trabalho e que, portanto, eu apresento como co-autores. aos membros do INCOG, o grupo de neurociência e cognição da PUC-Rio, do qual eu faço parte, e aos órgãos financiadores desse projeto de pesquisa. Muito obrigado. obrigado.